Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Senhoras, alguém pode me dizer quando ele falou com a Lil e se reclamou com alguém? Que é um homem discreto e não gosta de lavar roupa em público. Atualmente ele é ator e tenta interpretar qualquer atriz, boa ou má. Por favor, entenda pelo amor de Deus quais circunstâncias e mentiras o levaram a assinar o contrato para a terceira temporada. Entenda mais uma vez que esse homem ou outros não podem deixar o patrão como você sai da cerca se ela não agiu corretamente. Onde está a ontologia de um ator? Não importa o risco que ele teve que correr, se ele se arrependeu de ter ido de táxi e do portão chamou o resgate e depois voltou para a última filmagem. Você diz que a Lil é o culpado por não estar com ela. Sim, se ela o amasse, ela não sairia da cerca e o deixaria como um cachorro. E iria embora. Alguém bateu nela, brincou com ela, repreendeu-a por não trabalhar bem. Mas quando ele dançou com Ayan com uma máscara na boca e causou problemas para H como ele era. Quando ele a tirou do juramento com a cadeira e trouxe para ela a atriz principal como a Lil e a Librainha queria. Infelizmente, Aries é impulsivo e teimoso. Se ela quiser, o homem também deve. Você bateu com a cabeça uma vez três vezes, mas quando não houver ninguém para salvá-lo, você perceberá que estava errado. Sim, aquele malvado ali a conversou com Farun que o recebeu na série. Todos prometeram projetos, mas até a verem o resultado do processo, ficaram parados. Admide ele ainda, talentosa e ambiciosa, mas no futuro ela tem que a mudar. Ele agrada os jornalistas e difama como eles querem. Ela precisa de uma roupa mais decente porque não está modelando e pronto. Ali ele trovejou e brilhou com Nazmi e com Nanuka com Ayan, ele ainda teve que pegar um pedaço de pau para fazê-los parar de filmar. Este homem não é fraco o suficiente. Nem no set, nem no quarto, nem nos corredores da mansão ele viu Sila. Pentuel, foi uma despedida difícil. É difícil se separar de um hóspede que fica em sua casa por uma semana. Mas eles que ficaram por tantos meses. Nazmi e Nanuka são os culpados pela destruição desta série. Ela queria pisar no cadáver, mas realizar seu sonho porque outros a recusaram. Felizmente, Ali ele é um homem inteligente e superará esse obstáculo em sua vida e com a ajuda de Eli ele se levantará. Ele fez uma oferta pelo Canal 8 TV. Fez um filme digital para TV e em longa metragem, etc. Ele é muito sincero e confia nas pessoas, mas também há inimigos entre elas. Foi assim que Deus nos deixou. Mas ele estende a mão a quem merece. Gostaria que os fãs de Sila e a Lil respondessem àqueles que destruíram quem fez sucesso na primeira e segunda temporada dos grandes atores Sila e a Lil. Que coisas abomináveis foram feitas a Sila, como eles escaparam, e a Lil também faz parte e desce mal. Fada para Sila. Nós a amamos muito. Ela é uma garota maravilhosa e eu entendo porque ela me perdoa. Sila, ela tem que olhar para um estudante como um vagabundo e moral 100%. O que você precisa ou Sila e eu vi todas as coisas sujas que você fez com Nanook e que olha no computador e você conhece a Nanook. O pai dela comprou o Alil para criar você com a filha dele. Que bom que vocês dois são iguais. É uma pena vir aqui. Você precisa de boa aparência e um bom ator primeiro. Você tem que ser um pessoa normal. Não é um trapaceiro interessado a ele. Você não será jovem para sempre. Você viverá como um homem. Você morrerá como um cachorro. Você não terá ninguém para te enterrar. Há vários anos você está dando em cima desse artista, sem valorizar o talento com que ele nos encantou nas temporadas 1 e 2 de Mustinirea. E não sei como você pode estar tão bravo com ele. Agradecemos seu talento e desejamos a ele sucesso em sua carreira artística, em tantos projetos quanto possível. Seja saudável. Obrigado Alil Bay por nos deliciar na série junto com a bela e talentosa Sila e desejamos sucesso. Não nos importamos com o que algumas pessoas ficaram obcecadas com você. Escreve. Se não, não entendo. Seja saudável e feliz. Você vai moderar um pouco o seu ardor. Alil é criticado pela maioria dos telespectadores, que sabem claramente que Alil se deu bem com Najmia e Nanook na segunda temporada. Nanooka veio para a Turquia para estudar turco no início da segunda temporada. Seu pai pagou uma grande quantia em dinheiro para Najmia e Alil para sobreviver à força na série. Você não tem o direito de insultar uma atriz honesta e decente. Eu entendo que muitas mulheres infelizes e solitárias estão apaixonadas por Alil e, portanto, podem tolerar Nanooka. Você deveria ter vergonha de como uma mulher insulta uma garota honesta tão publicamente. Da Alil fez duas temporadas com a excelente atriz Poir. Graças a ela, foi incrível. Que só ela não aguentou e no final a mataram, por isso veio essa dança. Ninguém desistiria de um show premiado. Mesmo desse prêmio ela foi privada como se esse papel fosse desempenhado por Najmia e Alkula. Alil traiu a força, com certeza. E agora você pode ver onde está o poder e onde está o Alil. Assistia a várias novelas turcas, ninguém as criticou, mas Sela e Alil todos os dias estão apenas em seus títulos pela manhã e à noite nos dizem para sermos justos e lógicos com seus atores. Queridos amigos demonstrando amor a Alil Ibrahim e Sela, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.